Serviço Saúde Município Lauten continua preocupa com a condição e a facilidade de saúde e a município Lauten. Diretor Serviço Saúde Município Lauten, Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com Junta Ministério Saúde, parceiro internacional, no nacional e redilhe quinta-feira. A Anastácio da Cruz, atua centro, no posto Saúde Sireja Município Lauten, enfrenta problemas que são menos em morro, recursos humanos não se luta. E afirma que o problema refere, que implica atendimento pessoal à saúde, na comunidade Sireja de Alorão. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten. A Anastácio da Cruz, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten, atua preocupação e reencontro com a comunidade Sireja Município Lauten.